Nas trevas me encontrei um dia com Jesus Eu ia só nós falar-me como sou Tô com o meu coração e um novo nome bem E com a gracia do meu Senhor Ó, vamos juntos com Jesus falar Se fazerem uma prece Ele há de nós ouvir Ele nos abelha e nos abelha e nos abelha Sempre quer ter loucores Hoje está em todas as tempos Só vai se calar com nosso Por Jesus e por Jesus Temores a presença E se calou o meu rei Mas por Jesus a noite em dia se clamou Abriu o coração, meu pôs o fogo bem E a paz do céu aí eu compro o meu viver Ó, vamos juntos com Jesus falar Sem prazer nenhuma prece A de nós ouvir, a de nós com Deus Sem prazer nenhuma prece Só de dar o coração O Senhor se calar em conosco Com Jesus, Senhor, Deus Ó, vamos juntos com Jesus O Senhor se calar em conosco 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 O Senhor se calar em conosco